Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card Game Pass Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox Fora várias promoções Aproveite as ofertas e bom vídeo Bem-vindos ao DG, esse é o Vlog Tecnos, conteúdo mais opinião Já avisando os puladores de plantão, se quiser pular, pule à vontade Mas vai passar vergonha nos comentários porque eu vou dar algumas regrinhas para esse conteúdo Primeiro, ele é um conteúdo a partir do Xbox Series S E nós medimos aqui as recomendações e baseamentos são a partir do novo valor do Xbox Series S Ou seja, R$ 3.600 Nós não estamos partindo do absoluto a qual o PC é equivalente ao Xbox Series S Porque um PC hoje por R$ 3.600 Qualquer um que seja nas configurações que nós estamos apresentando aqui para vocês É superior Outra coisa, segunda regra aqui absoluta Compre o que você quiser Eu não tenho interesse em saber qual é a sua motivação para comprar determinada coisa O meu trabalho aqui em relação à técnica A tecnologia Portanto, o meu trabalho hoje é inviável recomendar Um aparelho onde tem a menor experiência possível dentro de um device Para jogos de nova geração Por R$ 3.600 E eu não farei isso Mas se você quiser comprar um Xbox Series S por esse preço Sinta-se à vontade Terceiro Nós temos algumas indicações de setups aqui Que vão estar no link na descrição Eu não tenho nenhuma parceria de nada Eu não tenho comissão alguma Sobre qualquer coisa que você clicar, linkar Ou se decepcionar Perante essas lojas que estão aí O link na descrição E alguns setups que nós vamos mostrar E na verdade esse conteúdo não se refere a setups Mas sim a perfis E como se adequar a um perfil de PC E se é isso que você almeja para a sua vida Talvez não seja E talvez você pule para um console premium Series X ou um Playstation 5 Quarta regra A partir desses links Muita gente vai clicar E essas lojas vão gerar leads A partir desse conteúdo Se você for uma pessoa de marketing Dessas lojas que estão o link aqui E for entrar em contato Porque falou Nossa, esse conteúdo gerou leads E pode vender bastante PCs aqui para a gente Saiba de algumas coisas para que não faça Eu nem você perder seu tempo Eu não sou vendedor Então não trabalho com comissão Dois, não trabalho por empréstimo Porque eu não faço escambo Três, eu não vou pegar o seu equipamento E avaliar a sua qualidade de serviço Com uma parceria Então não me pede Pega aí o equipamento Testa aí e vê como você A sua experiência com a nossa loja Teu cu Não vou fazer isso Tá bom? Agora Se diante desses fatos Mesmo assim você quiser Fazer uma promoção Colocar um vídeo De entrada Ou até mesmo um banner Nosso canal Estamos abertos Para que você possa fazer Sua campanha aqui Mas não pede para a gente Vestir a camisa Porque eu não sou seu funcionário Quinto E o mais importante Fanbase de Xbox Que vem aqui para defender Isso não é um ataque a Xbox Aliás A Xbox não precisa ser atacada Ela mesmo consegue se auto-difamar Com as atitudes Falta de comunicação com o público brasileiro Aumentos totalmente bizarros Que aconteceram durante esse mês Por exemplo Mil reais a mais No Xbox Series S Então não Não estou difamando a empresa Que vocês amam Ela consegue fazer isso Sozinha E mesmo assim Se você quiser vir aqui Encher o saco Sinta-se à vontade Para passar a vergonha Que você quiser Bora então Como eu falei Esse vídeo é mais para uma questão de experiência De perfil Eu vou partir do princípio Que as pessoas não tiveram experiência no PC E elas vão Literalmente Levar isso em consideração Porque o preço agora Aumentou do Xbox Series S E deixou de ser Custo-benefício E agora é totalmente inviável Não recomendável Mas Como eu já disse Se você quiser comprar Ou compre O problema é seu Não é meu Dessa forma Eu vou falar um pouco mais Da experiência No entanto A gente tem que colocar Alguns parâmetros de configuração Para que vocês tenham entendimento E até uma base Portanto Levem isso como uma referência Aqui nós temos Três configurações Que estão na média de preço Do Xbox Series S Hoje no Brasil de PC Todas essas configurações Atendem a normativa de nova geração E elas vão muito além Do console em si Já começa aqui a transição De uma plataforma para outra O poder e decisão de escolha Vamos quebrar alguns paradigmas Porque eu fiz uma postagem sobre isso Logo que aumentou o Xbox Series S E eu vi muita burrice Em relação a conceitos De 30 anos atrás Equilibrados com o PC A primeira delas É que Nossa O PC é difícil Eu não Não recomendo Porque você vai ter que passar 20 mil horas Pesquisando Um PC Vamos lá então Você tem duas escolhas na vida Você pode montar um PC E comprar um PC montado Isso mesmo Se você escolhe montar um PC Sim Você vai precisar De ter um conhecimento Você vai precisar Se aventurar em vídeos Você vai precisar Atrás de conteúdo E esse conteúdo É algo que Alguém precisa fazer Uma faculdade Ou ser um especialista Para te mostrar Não Na verdade E de fato E ao fato E sem nenhuma Forma pejorativa Ao público de PC Porque Cada coisa se encaixa Apenas na coisa Que foi Pensado para se encaixar Você não consegue Encaixar uma coisa Daquilo que não funciona Dessa forma Se transforma Numa atividade Extremamente simples Montar Um PC E sim Dessa vez Eu acho que Eu acabei tirando Aquela Força Nossa Cara Eu montei meu próprio PC Aquele orgulho próprio Cara Eu não tiro isso Eu acho super legal Incentivo as pessoas Fazerem E terem Inspiração E segurança Sobre aquilo que eles estão fazendo E que isso foi legal Para eles Mas montar um PC Não requer Nem prática Eu tenho um filho De 14 anos E ele desmonta E monta o PC dele Dito isso Também Não quer dizer Que você precisa Montar o seu PC Porque Não é uma questão Também só De saber Ou querer fazer É uma questão De Eu tenho tempo Para isso Eu tenho tempo Para ficar Olhando esses vídeos Eu tenho tempo Para olhar um monte De opiniões Eu vou querer ver Os top 10 dicas De como montar Melhor o seu PC De um cara Que tem o conhecimento Mediano Tão normal Quanto o meu Essa é Uma das questões Que fazem as pessoas Saírem do PC Por exemplo E acharem Que é difícil Para essas E outras soluções Existem as lojas As lojas Hoje Vendem PCs Montados Ou seja Já vem com tudo No lugar que precisa Com o sistema operacional E Já Você clica no botão E liga Basicamente Você tem que ligar O teclado O mouse O cabo de fonte E um dispositivo De saída de vídeo Pode ser até uma TV Daqui a pouco A gente chega nesse ponto Porque existem Algumas discrepâncias Também em relação a isso No entanto É importante observar Que assim como A área de consoles A área da indústria Enganativa E que gosta De criar parâmetros Errôneos E os consumidores Não reclamam Isso existe em PC Muita loja E esses links Por exemplo Que estão disponibilizados Não vem com teclado E mouse O que é um absurdo Por si só Pensando numa esfera De um novo usuário Ele não dá o dispositivo Principal De Ion De transmissão De interação De dados A coisa mais básica De um PC Mas como eu já disse Assim como a comunidade De consoles Em vários aspectos É mansa A de PC Também é Baseado que sempre Alguém vai ter Um teclado e mouse Em casa Eles acham que Isso não é preciso Isso não faz parte Do setup Então As empresas Até mesmo Negam entregar Aquele Equipamento Mais Básico Do básico Do básico Um kit De 15 reais Para a pessoa Iniciar Isso não existe E muitas empresas Não vão montar Isso para você Então fique esperto Na descrição Dos itens Que vem No periférico Tem empresa Que envia Cabo HDMI Mas não envia O teclado e mouse O que não faz sentido Nenhum Eu vou ligar Na televisão Vai aparecer lá O logotipo De Windows E vai aparecer Para mim Digitar uma senha E eu não consigo Digitar a senha Por quê? Porque eu não tenho Teclado e mouse Mas não são todas as lojas Você também pode partir Do princípio Em lojas Se você é de São Paulo Santa Efigênia Lá Você pode Mandar o setup Básico Que está aí Mais ou menos Para ter uma referência Dos links Que nós te passamos E lá Os caras vão montar Para você E te deixar Redondinho Uma oposição Em argumentação Que falam Eu tenho que comprar Um sistema operacional E aí vai ficar Mil leio Mil e quinhentos Três mil reais Mais caro Seu PC É isso Não Você pode aproveitar O nosso parceiro Por exemplo Dividmall E adquirir Com 25% de desconto Aqui Uma chave de Windows 10 Ou Windows 11 Que é muito mais barato E você consegue ativar No seu PC No geral Os PCs vêm de loja Com o Windows Em modo trial Ou seja Ele vai exigir Que você em um momento Coloque aqui Isso é importante Mas também Você pode Se não quiser Adquirir aqui No nosso parceiro Dividmall Adquirir Do próprio local Onde você está Comprando o PC A vantagem Para quem não quer Ter dor de cabeça E comprar um PC É que você tem O suporte da loja Sobre a montagem Existem algumas lojas Aliás A maioria das lojas Que vêm de PC As mais famosas Que criaram Um certo Certificado De qualidade Esse certificado De verdade Não vale Absolutamente nada Ele é uniclusivamente Marketing Porque ele é baseado Num processo Que a própria loja Adotou Como Acha correto Montar um PC Certificado De empresa De verdade Certificado De qualidade Ele começa Com a sigla ISO Mas isso não quer dizer Que essas lojas Não são idôneas E que não vão Estabelecer Ou que não vão Trabalhar De acordo Com a legislação Brasileira O conteúdo Que você vai comprar Que é um PC Ele tem garantia De um ano Em cada peça Que você comprar A partir da emissão Fiscal Que tem Então Você está Como no console Perante a lei Muito bem Equiparado Outra coisa importante É que o suporte Também é importante Dessas lojas Principalmente Para usuários Que não querem Ter maior trabalho Realmente Eles vão Utilizar Esse suporte E ele vai Continuar Te ajudando Em qualquer problema É claro É óbvio É lógico Que nós não estamos Falando de uma Sony De uma Microsoft De uma Nintendo Onde tem Padronização ISO De sistema De produção E montagem O que não acontece Nessas lojas Como eu já disse Certificado É totalmente irrelevante Geralmente São 10 garotos De 18 a 25 anos Que ganham um pouco Mais do salário mínimo Estão numa bancada Pegando peças Do estoque E montando pra você É isso De fato E é o fato No entanto Isso pode acarretar Que alguns PCs Possam vir Com algum problema Mas é bem Pequeno Em relação Ao quanto Que dá bom Então Suas chances São muito poucas Que isso Dê ruim Numa montagem Feito Por uma Loja Em si É claro É óbvio É lógico Que caso Aconteça Você está Amparado Não só Pela sua Nota fiscal Legislação Mas o suporte Que a própria loja Garantiu O que te dá Uma confiabilidade Superior Para comprar Para comprar Esse PC E é isso Pronto Essa é a primeira etapa Escolher montar Não é tão difícil Mas depende um pouco Mais de você Ou comprar pronto Que funciona tão bem Quanto um console Existe um parâmetro Também Que assim como o console Assim que você compra Tem que atualizar No PC Vai vir assim também Essas lojas Usam imagens Para colocar Os aplicativos O Windows A Steam A Epic E todas mais Já vem pré pronto Só que todas elas Precisam de atualização Particularmente Eu sou totalmente Contra imagem Cópias de imagens Em sistema de produção Porque apesar De eles serem ótimos Para aumentar A produtividade Eles são Desastrosos No sentido De utilização Da RAM E outras coisas mais Qualquer Imagem Que me mandem Em um PC Eu iria formatar E instalar do zero Mas eu não estou aqui Para dar dicas De como você deve fazer Tecnicamente a coisa Eu estou dando dicas De facilidade E eu não posso falar Em nenhum momento Que mesmo com o uso De imagens Que não é tão legal Quanto eu acredito Que seja Não vai funcionar Você vai conseguir Jogar E vai jogar bem De verdade De verdade mesmo Acima do Xbox Series S Bom Agora que você já entendeu O inicial da parada de compra E a melhor opção Ou não Para você Você vai definir isso E como as empresas operam Vamos partir Para a usabilidade Que é um ponto importante Que a galera Tipo assim Tem um preconceito Meio bobo De 30 anos atrás E eu vi muita gente Gente de Fórum de console Literalmente Fala muito disso Ah mas Não vem com o monitor E quem disse E quem disse que o console Vem com uma televisão Você comprou um console Com uma televisão A não ser que você Fez um bundle Na loja aí Que você comprou Console não vem Com a televisão Console não está escrito Que vem com a televisão Na caixa Da mesma forma Que o PC não vem Com o monitor Monitores de alta frequência E baixa latência São extremamente recomendados Para quem quer ir além Nos seus dispositivos Principalmente Em jogos competitivos Se você estava Almejando Um Xbox Series S Eu acredito Que essa não é O seu desejo Porque o Series S Nunca foi recomendado Para jogos competitivos Na menor latência Possível Então dessa forma Você pode ligar Perfeitamente Na sua televisão O seu PC E ele vai funcionar Naturalmente Eu mesmo jogo Com a minha televisão Como você pode Observar aí Nas imagens Os meus jogos De PC Mas a usabilidade Não é a mesma Isso vai ser difícil Porque eu vou ter que Ter um fio Conectado No mouse E não sei o que Ok Na época Pré-histórica Essa afirmação Poderia ser verdadeira Hoje você pode Adquirir um gadget Como esse Que é um controlinho Remoto Inclusive eu uso No nosso No nosso PC De stream aqui E você pode Utilizar ele Como controle remoto De uma smart tv Você tem o ponteiro Do mouse Através de um sistema Bluetooth Ou Wi-Fi E ainda tem Do outro lado O teclado Também Então você tem Mouse e teclado E eu posso acionar Qualquer hora A sua máquina Pela televisão Para quem E quer Ir além Na comodidade E deixar a coisa Ainda mais fácil Você pode utilizar Um exclusivamente A dashboard Da Steam Exatamente Ela tem Uma dashboard Que é basicamente Um console E você pode Até mesmo Utilizar Pelo controle Lembrando Que o controle Nunca vem Com um PC Se a indústria De PC Ou já está Miguelando O teclado E mouse De 15 No kit Mais bota Imagine te enviar Um controle Mas você pode Adquirir um controle Paralelo Ou até mesmo Original Xbox E conectar Então você tem Mais alternativas Para poder Conectar Um controle Caso O deseje A minha dica Aqui É que dê Preferência A controles Originais Ou paralelos Que tem o mapeamento Xbox Porque a maioria Dos jogos Mapeados Para controle Utilizam Mapeamento Xbox Principalmente Porque eles Utilizam O Windows Direct X E isso virou Meio que uma base Não que o DualSense Do Playstation Não funcione Funciona Mas vai Dedicar um pouquinho Mais de trabalho Em alguns jogos Que não vem Nativamente Mapeados Para o controle Da Playstation Passando pela parte Da usabilidade Que pode ser tão fácil Quanto o console Manusear Colocar na sua Televisão E até mesmo Administrar um PC Pelo sofá Agora a gente Passa pelo ponto Onde as aquisições De jogos Acabam sendo Uma grande vantagem Em si Nós temos no PC E isso por base E tem muito mais Mas os principais São Steam A Epic A COG Nós temos EA Play Nós temos a Ubisoft E outras Launchers Ou Lojas que vendem Lojas particulares Por exemplo Como a Nuvem Essas lojas Fazem grandes promoções De tempos em tempos A Epic Mesmo Fornece de 2 a 3 jogos Por mês Nesse final de ano Por exemplo A expectativa De grandes jogos Triple A Que ela pode oferecer Gratuitamente Já do lado Já do lado da Steam Sempre tem promoções De publicadores E você pode conseguir Jogos muito baratos Principalmente Jogos mais antigos Olhando os jogos Lançamento Day One O PC não se distancia Tanto do console em si No geral É 50 reais Mais barato Se o título Não for Playstation Porque a Sony Quer lucrar em todo lugar E mantém o mesmo preço dela No entanto Outros títulos Você pode conseguir Mais barato No PC Nem sempre vai acontecer Às vezes a publisher Institui que o preço É o mesmo Se é 350 no console É 350 no PC Mas no geral O PC vem 300 Ou 250 Que dá uma economia De 50 A 100 reais Isso para jogos Novos Falando em jogos velhos Aqui está uma oportunidade De ouro Se você tem medo E a sua argumentação é Mas não tem um retrocompatível Eu afirmo para você Que realmente PC não tem retrocompatível Essa ideia e contexto De retrocompatível Não existe no PC A partir do momento Que o jogo Foi feito para PC Ele continua no PC Não existe retrocompatibilidade Existe a compatibilidade Que vai seguindo O fluxo da vida Tirando jogos Sei lá De 30 a 40 anos Que pode ter um problema Com o sistema operacional Atual Que você esteja utilizando Eu recomendo Windows 11 Que é mais conivente Com a ideia de jogos novos Hoje em dia Necessariamente Você nunca vai ter um problema E com uma vantagem Você não precisa esperar Uma empresa De console Fazer um aprimoramento Seja ele gratuito Seja ele pago Para determinado jogo Então Você sempre vai pegar Com esses setups Por exemplo Que estão aqui na descrição Que nós recomendamos para você Na base de preço Do Xbox Series S E sempre além Do Xbox Series S Jogos Por exemplo De 2020 Para trás Vão rodar Mamão Com açúcar De boa Você vai conseguir Configurações No ultra No alto Acima de 60 FPS Em muitos E tudo isso Acontece de forma Normal Porque você vai pegar O máximo Daquele jogo antigo E mesmo assim Você vai falar Nossa Mas eu tinha um monte De jogos do Xbox One E do 360 Não Não vão ser compatíveis Com o PC E nesse ponto Você não gosta De colocar o CD Do Xbox 360 Do Xbox One No PC E rodar Aliás Nem vem com drive De CD Porque isso já é passado No PC Mas Se você olhar Por exemplo As ofertas da nuvem Abaixo de 20 reais Você pode ver Que tem praticamente Todo o catálogo Da Xbox One E do Xbox 360 Disponível Por menos de 20 reais E lembre-se do fator Que eu falei pra você Tudo que você comprar E for jogar aqui Mesmo um jogo antigo Ele vai estar No máximo Do máximo Dele Você tem Entre aspas Aprimoramento Sem gambiarra De dobra De 120 hertz Por DirectX Como a Microsoft O fez Mas Dando um exemplo Mais prático Se você for jogar Battlefield Nesse setup Ou um desses setups Que nós estamos falando aqui Que custa em média Próximo Ou igual Equivalente Ao Xbox Series S Você vai ter Uma experiência No mínimo Cinco vezes melhor Porque você vai conseguir Subir presets Você vai conseguir Mais FPS Mais qualidade Visual Tirando outra Argumentação Eu não consigo Configurar Este equipamento Este jogo Porque eu não sei Exatamente o que é Cada configuração Dessa Bom Cada configuração Existe Pra possibilitar Você que conheça Utilizá-la Mas Todos os jogos Sem exceção Possuem Baixo Médio Alto E Ultra Pelo menos Quatro presets Ou três Que vai até o alto Ou alguns Vem até o outro Dessa forma Você vai utilizar O preset Que mais Cabe A sua necessidade Ou que mais Te dá Estabilidade Vale dizer Que essas configurações Que nós estamos Falando aqui Nem sempre vão Alcançar 60 quadros Por segundo E aí Entra a normativa Da argumentação Os jogos de PC Estão vindo bugados Veja bem Na minha época Quando a gente Entrava em uma Comunidade A qual a gente Não pertence E opinava Sobre ela Querendo passar Por entendedor Daquilo que estavam Falando A gente era chamado De Poser Muita gente Hoje Entra nas comunidades De PC E vê as críticas Sobre os jogos A questão Intrínseca é A comunidade de PC Que sempre foi de PC Ou está há anos No PC Quer jogar No mínimo A 60 quadros Por segundo No entanto Se você estava Interessado No Xbox Series S Você está disposto A jogar 30 quadros Por segundo Então Problemas de performance E gráficos Para você Que estava disposto A pegar O equipamento Com menor Qualidade Possível No mercado Não vai ser Um problema E posso te falar A verdade Qualquer jogo Atual Que vai jogar Nos próximos 3, 4 anos A 30 Vai rodar liso Nessas setups Que nós estamos Falando para vocês Agora Há um poder De escolha E a pessoa Decide o que quer Muitas vezes A pessoa Realmente Não quer Entrar no mundo De PC E vai dar Vários atributos Por exemplo O tamanho Do gabinete Que basicamente É o tamanho De um Playstation 5 Que muitos Têm em casa Ou você pode Até adquirir Um mini ATX Que fica menor ainda Dá uma olhada Na imagem Da nossa máquina De stream Ela é ultra Pequenininha Porque ela é bem Mini Mesmo Mas Aí vai de gosto Para gosto E essas coisas Podem influenciar No custo Também Dessa forma Se mesmo Diante a tudo isso Você não se adapta A essa realidade Que nós passamos Sobre O PC E o que Essa experiência Pode trazer Para você Que é muito mais Aberta Você ainda pode Sim Ir para o console Mas agora O console premium O Series X Ou Playstation 5 Dentro de uma normativa Técnica Eu indicaria O Xbox Series X Porque ele tem Maior poder Computacional Dentro de uma normativa De mercado Do que está acontecendo Agora Eu não vou Recomendar o Xbox Series X Porque a Microsoft Se tornou uma empresa Que não dá confiança Para os consumidores E muda a ideia De acordo Com a sua necessidade Não atendendo A necessidade Das pessoas Que compram E eu não sei Quando isso Vai se repetir Novamente No Xbox Portanto Quem quiser partir Realmente para um console A minha recomendação E não obrigação Não precisa seguir É ir para o Playstation 5 Mesmo que ele não atinja Os 12 Teraflops E não atinge Ele pelo menos Faz parte de um plano Que não muda A cada 5 segundos Como a Microsoft Tem feito Outra coisa Importante Para falar Sobre esse mundo De PC E de console É que Você Vai poder Ter a experiência Em PC De expandir A sua Jogabilidade Ou ir para Outras coisas Entenda Mais uma vez Que esse vídeo Se refere A um Xbox Series S Equivalente O preço A um PC Se você Comprar Um PC desse Que está aqui Que nós recomendamos Ou que nós estamos falando E de repente Começar a streamar Começar a querer ser Um Youtuber Começar A jogar Em 1440p E streamar Simultaneamente Vai dar ruim Lembre-se O PC Não é complicado Ele simplesmente É um equipamento Que expande As possibilidades Quanto mais Possibilidades Mais você quer E se você Evoluiu Dentro do contexto De PC Sim Você precisa Trocar de PC Porque você Está querendo mais Não que o PC Seja Difícil Uma Ideia que eu dou Para vocês aqui Eu trabalho Com uma placa A 280 Super Ela já está Desatualizada No entanto Ela ainda roda Todos os jogos Que eu preciso Dentro de uma Configuração média Ou De 1440p Ou até mesmo 1080p Portanto O PC Tem longe Assim como O console No entanto Talvez A sua experiência Com alguns jogos Seja tão ótima Que você Necessite De algo Maior E dessa forma Não é o PC Que te obriga A fazer Upgrade É você Que quer Espero que tenha Ajudado nessa Forma comportamental De perfil E o que é o mundo De PC Para que agora Se abriu Uma oportunidade De acordo Com o preço Abusivo Do Xbox Series S Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe essa informação Eu sou o Gotikos E até a próxima